Olá galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um Droid RPG News E nesse vídeo aqui eu gostaria de comentar a respeito de um possível UOL Mobile Nesse vídeo aqui não é rumor, eu vou comentar o que foi falado pela própria Blizzard no seu balanço anual E eu queria comentar sobre o pré-registro de UOL Mobile que apareceu aqui no TepTep Olha, já está aqui na loja TepTep, pra quem não conhece Ela é uma das lojas de aplicativos mais confiáveis que tem no mundo Muita coisa nova que vai sair, geralmente passa primeiro aqui Então ela é bem confiável no esquisito, realmente vi bastante coisa chegar primeiro aqui no TepTep Tanto que alguns games tem até lançamentos de betas exclusivos pra loja Então é algo bem interessante Eu não sei até que ponto isso aqui é verdade com relação ao pré-registro Mas com certeza tem algo similar vindo aí Que foi comentado pela própria Blizzard O que ela falou no seu balanço anual, beleza? Então ao entrar aqui no pré-registro, aqui no TepTep Temos só duas imagens e temos aí uma pequena descrição Na descrição, deixa eu dar uma lida aqui por cima rapidão Tá dizendo aqui que é produzido pela Blizzard É um jogo de estratégia em tempo real Que tem, peraí, uma história Um background de história De Warcraft No mundo de World of Warcraft E dos eventos e dos heróis Tá falando que é uma história completa Os players podem se aventurar em fazer quests Novas aventuras Explorar mundos desconhecidos E por aí vai Acho que é uma descriçãozinha bem básica A respeito aí de um MMORPG Então é um mundo enorme pra você estar explorando Fazendo várias quests Novas aventuras E por aí vai Seguindo aí o modo história Então é uma descriçãozinha bem básica A respeito do game E, cara, tá aqui o pré-registro É claro que eu já fiz aqui o meu pré-registro E se vier um World Mobile Vai ser algo simplesmente excelente A gente sabe que hoje em dia O celular está tendo uma capacidade maravilhosa Então a gente está vendo MMORPGs Cada vez mais grandes Mais completos Então, creio eu que já dá pra trazer Algo similar ao WoW pro Mobile, tá? Um WoW completo no Mobile Eu acho bem complicado Porque o WoW ele é gigante, cara Mas gigante mesmo Eu não estou falando de nome, cara Eu estou falando de mapas e conteúdo É muita coisa que o WoW tem Então trazer completinho pro Mobile Seria, eu acho, algo bem complicado Não estou dizendo que não seja capaz Mas realmente seria bem complicado Teriam que reduzir muita coisa Mas beleza Vamos falar que estou só especulando Agora eu vou comentar com vocês O que foi falado pela própria Blizzard Então eles têm esse balanço no album Eles falam o quanto a empresa cresceu Lucros e os planos para o futuro Eles até comentaram a respeito do Diablo 4 E do Overwatch 2 Parece que foi tudo adiado Vai ser só pro ano que vem Então eles já deram meio que certeza Que esse ano não sai Diablo 4 E comentaram a respeito aí De expandir o mundo Ou expandir as suas franquias Pra outras plataformas Então, creio eu que o World of Warcraft Vai sair só do PC Vai acabar indo pra outras plataformas Pode ir até pra console E eles comentaram que estão trabalhando Em um jogo similar ao World of Warcraft Pra celular Então tá vindo essa versão mobile aí O que é bem interessante A gente teve o Diablo Immortal Que foi uma surpresa maravilhosa O jogo tá simplesmente incrível Eles fizeram um trabalho Muito bom mesmo E ele tá vindo já numa pegada de MMORPG E cara, ficou muito bom Eu não esperava tanto E eu acho que surpreendeu e pegou a maioria Das pessoas de surpresa Porque ficou realmente bem interessante O Diablo Immortal Se o WoW Vinha na mesma pegada do Diablo Immortal Que seja aí Uma ótima surpresa pra gente Eles comentaram também De tá trazendo algo similar Ao World of Warcraft Também pro mobile Então só que essa é uma grande surpresa Porque o World of Warcraft Eu acho que é bem mais viável Não seria nada tão absurdo Trazer um World of Warcraft pro celular Agora o World of Warcraft Cara, realmente É bem mais complicado Porque é muito conteúdo Cara É muito, muito conteúdo aí Pra tá trazendo pro mobile Então seria interessante Imagina aí vir um WoW Na pegada tipo de um WoW Classic Pegando lá do comecinho Sem nenhuma expansão Então aí seria realmente Nossa cara Bem interessante E eu fiquei bem empolgado E animado com essa notícia Claro que Com relação ao TepTep O pré-registro aqui Eu ainda tô um pouquinho Pé atrás Eu sei que ela é uma loja De bastante confiança Eu Pelo menos eu utilizo Há muitos anos Então Não passei por nenhum tipo De enganação aqui Mas Espero que isso aqui Seja uma notícia Seja um pré-registro oficial Tá Eu ainda tenho minhas dúvidas Então Pode deixar que eu vou ficar de olho Aqui pra vocês Caso saia qualquer novidade A respeito Desse WoW Mobile Com certeza Eu vou deixando vocês informados Mas Eu só queria Aí deixar vocês a pá Do que tá acontecendo Então pode ser que Nos próximos dias ou meses A gente já veja aí Algo a mais A respeito de Um World of Warcraft Mobile Oficial Pela própria Blizzard Belezinha? Espero que vocês tenham gostado De mais esse droga de RPG News Deixa aquele like Compartilha esse vídeo Deixe seus comentários Porque aqui você ganha Muito mais XP Muito obrigado a todos E valeu!